Pescaria galera, vamo que vamo! Começamo hein! O Betão já tá na área já! Companhia aqui! Tá brincando! Tá querendo brincar ele! Ó o Buduato! Você jogou ali, ele já ficou doido já! Nossa, jogou a tarraba e querendo brincar! Olha lá! Os grandes, parece os amigos toda hora hein! É fricão né? Valeu! Aqui, aqui! Que bom! Gosta né? Esse é gosto! Grande né? Toda hora parece amigo assim! Vai que eu vou dar aquela corrida agora! Tchau! 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 Bora rapa Ele tá doidinho vendo você na catarrafa aí Aí guarda brincar Ele tá querendo peixe Ele tá com medo d'água aí Aguentei mesmo Ele tá com medo d'água 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 Ele tá enchendo agora Ele tá com medo d'água 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 Tchau. E aí galera, saiu o tigre em Baiacu-tigre.